Se você está pensando em transformar o seu Instagram em um negócio, ou se você já tem um negócio e está pensando em alavancar suas vendas através do Instagram, fica comigo no vídeo de hoje que eu vou te dar 5 dicas infalíveis e imperdíveis para que você realmente, realmente consiga ter sucesso aí no seu Instagram. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, se você não me conhece, sou eu Lorena Nasc, aqui eu dou dicas incríveis para você que quer crescer, engajar e monetizar com o seu Instagram. Então faz o seguinte, vai ligeiro, já se inscreve, deixa seu like aqui no início do vídeo, porque assim, muitas vezes você se inscreve, mas você não deixa o like. Se você não deixa o like, o Instagram, Instagram não né, o YouTube, ele não vai te recomendar os meus vídeos. Então você já deixa o like, dá uma olhadinha aqui na descrição que tem vários links que vão te ajudar a ter mais sucesso nos seus negócios usando o Instagram. Então vamos lá, minha gente, o Instagram é uma das redes sociais que mais cresce ao redor do mundo. Hoje são milhares de pessoas acessando, usando o Instagram diariamente, tanto no feed quanto nos stories. Então se tem um lugar que você precisa estar para realmente conseguir realizar mais vendas ou transformar o seu Instagram em um negócio, porque assim, você pode ser um influenciador digital, por exemplo. E se você não sabe, influenciador digital também é uma carreira, também é uma profissão. E você pode transformar a sua influência na sua profissão usando o seu Instagram. Olha que coisa boa, não é mesmo? E para você conseguir sucesso aí nos seus empreendimentos, para conseguir vender mais, para conseguir viver trabalhando com o seu Instagram, é preciso que você tenha consciência de como que funciona o Instagram. E assim, são muitas coisas que eu poderia passar para você aqui nesse vídeo, mas eu sei que isso vai te confundir um pouco a mente, por isso eu separei essas cinco aqui que eu tenho certeza que vão te ajudar. A primeira delas pode parecer a mais óbvia de todas, mas às vezes a gente precisa escutar o que, Lorena? A gente precisa escutar o óbvio. Eu sempre falo, faça o básico bem feito que você já vai ter resultados. Por isso eu vou começar pelo óbvio mesmo. Leve o seu Instagram a sério. Não adianta você só criar sua conta, postar algumas fotos ali, sem entender como que o Instagram funciona, sem entender as estratégias de marketing que você pode usar dentro do seu Instagram, para estar convertendo seguidores em clientes, ou para aumentar a sua influência digital. Então, se você é do tipo de pessoa que acha que vai postar uma foto no Instagram e vai ganhar milhões, você está muito enganado. Leve o seu Instagram a sério. Trate ele como se ele fosse uma empresa. Imagina que você montou uma empresa. Você vai deixar a sua empresa lá, as moscas, cheias de poeira? Não, você vai ter que ir na sua empresa todos os dias, você vai ter que limpar a sua empresa, você vai ver como que funciona, para que tudo funcione de uma forma legal, de uma forma que te dê o quê? Lucro no final do mês. Então, pare de olhar o seu Instagram de uma forma romantizada, como se simplesmente você fosse postar alguma coisa e pronto, fiquei rica. Não é assim que funciona. Se você realmente quer trabalhar com o Instagram, se você realmente quer ter resultados, leve o seu Instagram a sério. Número 2. Ah, peguei você. Ai, minha gente, às vezes eu estou gravando e eu lembro de umas coisas que não tem nada a ver, eu lembrei da pegadinha do malandro aqui agora do nada, do nada, com aleatória na minha cabeça. Mas vamos lá. Número 2. Pelo amor de Deus, pessoa que está me vendo agora, não, não, só não, nem pense, nem pensa nisso que eu vou te falar. Eu vou te falar, eu sei que você vai pensar, mas não faz. Não compra seguidores, porque os seguidores comprados são o maior veneno que o seu Instagram pode ter. Imagina comigo, você quer ter um empreendimento no Instagram, correto? Você quer transformar ele no seu negócio ou quer ter mais resultados com o seu negócio? Tudo bom? Tudo bom. Então, o que você precisa? Você precisa de pessoas passando pelo seu Instagram para ter contato com a sua oferta, com o seu serviço, com a consultoria, com alguma coisa que você está vendendo lá dentro, para aumentar a sua influência digital. Agora, quando você compra seguidores, você está jogando dinheiro no lixo, porque simplesmente esses seguidores que estão vindo para dentro do seu Instagram são pessoas que muitas das vezes não sabem nem que estão te seguindo. Então, elas não vão curtir, elas não vão comentar, elas não vão nem saber da sua existência. Você vai estar inflando números no seu Instagram que vão ser apenas números, não vão ser audiência para você. E, além disso, isso pode prejudicar e muito o seu engajamento real, dos seus seguidores reais. Inclusive, se você já caiu na besteira de comprar seguidores fakes, eu vou deixar aqui em cima nos cards um vídeo onde eu te ensino como que você pode tirar esses seguidores de uma forma gratuita e sem precisar de aplicativos. Então, se você caiu na besteira de comprar seguidores porque achou que isso ia te ajudar a vender mais, achou que isso ia te tornar uma influência digital, pelo amor de Deus, vai lá e retira e não cometa mais esse erro. Ai, 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 eu estou de olho em vocês. Terceira dica, invista no seu Instagram. Gente, pensa comigo a seguinte questão aqui. Imagina que você tenha uma loja e aí você quer que mais pessoas conheçam a sua loja. Provavelmente, você vai pensar em quê? Em investir em publicidade. Seja aqueles carros de som avisando que a sua loja vende tal coisa, seja uma publicidade em um outdoor, mas você quer atrair um grande número de pessoas para dentro da sua loja, você precisa investir em publicidade para que elas saibam que a sua loja está ali, para que elas saibam que você exista. Ou você precisa alugar uma loja que seja numa avenida muito movimentada, onde tem um tráfego de pessoas enormes ali, para que você consiga converter essas pessoas em possíveis clientes. Na internet, é a mesma coisa. Não tem diferença. Então, se você quer vender de verdade, se você quer transformar o seu Instagram em um negócio, você precisa começar a aprender em investir no seu negócio. E a melhor forma de você investir é anúncios. No próprio Facebook, você consegue fazer anúncios no seu Instagram. Você pode também fazer parcerias pagas com influenciadores digitais. Você pode fazer sorteios estratégicos para trazer mais pessoas para dentro do seu Instagram. Então, para com aquela coisa de ganhar seguidores de graça, fazer esse dever. Como que eu ganho seguidores de graça? Eu quero tudo de graça. Como que você quer vender as coisas para a pessoa, se você quer tudo de graça? Muda a sua mentalidade. Quarta dica, e essa, gente, foi uma que, assim, eu custei para aprender, porque eu tenho problema de foco, e isso aí me comeu pelo pé. Tenha metas bem claras na sua cabeça do que você quer com o seu Instagram. Estipule datas e metas. Como, por exemplo, esse mês eu quero realizar 20 vendas usando o meu Instagram, tá? Ou seja, se você vender alguma coisa que você tenha aí 100 reais de lucro, você já fez 2 mil reais com o seu Instagram. O que eu vou precisar para conseguir isso? Você vai precisar de pessoas passando pelo seu Instagram, de pessoas tendo contato com a sua oferta. Correto? Correto. Então, não adianta você começar uma conta sem você saber exatamente o que você quer. quantos seguidores você quer ter na sua página? Quantas vendas você quer realizar na sua página? E qual a data que você pretende ter isso, ter conseguido esse objetivo? Como, por exemplo, esse mês, eu não sei que mês que você está assistindo isso, mas suponho que você esteja assistindo em março. Em março, eu quero ter 2 mil seguidores novos no meu Instagram, e quero ter realizado 20 vendas. Essa é uma boa meta. Então, você vai... Você, quando você mentaliza alguma coisa, quando principalmente você escreve no papel, tudo aquilo fica muito mais claro dentro da sua cabeça. Você tem uma meta, e agora você precisa traçar um caminho para você chegar até aquela meta. Então, estabeleça o que você quer, quanto de vendas você quer no seu Instagram, para que assim, realmente, você consiga ter bons resultados. E quinta dica... Nossa, minha mão ficou enorme aqui, né, gente? Não sei o que está acontecendo. Eu acho que eu acordei meio lesada hoje para gravar vídeo. Não sei o que está acontecendo. Quinta meta... Quinta meta não, gente. Ai, meu Deus. Quinta dica para você aí transformar o seu Instagram em um negócio, ou conseguir alavancar o seu negócio com o seu Instagram. Minha gente, pega na minha mão. Não desiste. Não desista do que você realmente quer alcançar. Se você quer realizar vendas através do seu Instagram, coloca uma meta, como eu disse anteriormente. Ah, eu quero fazer 5 mil reais em vendas usando o meu Instagram. Sim, é possível você fazer esse valor, e muito mais do que isso, usando o seu Instagram. Mas você precisa ter bem claro isso na sua mente. E olha, não vai ser tão simples como você acha. As coisas, elas não acontecem da noite para o dia. E uma das coisas que impede a gente a chegar onde a gente quer, é a gente não ter paciência de plantar para depois colher. Então, no meio do caminho, até você atingir essa sua meta com o seu Instagram, você vai errar muito, você vai estar falhando muito, porque você vai estar aprendendo como é que funciona. E cada erro que você cometer vai te ajudar a chegar mais perto do objetivo. Que quanto mais a gente erra em relação a alguma coisa, mais sábio, mais aprendizado a gente tem em relação àquilo. Então, não desista. É assim mesmo. Você não conseguiu vender 10, 20, 30 mil reais na primeira semana? Tá tudo bem. Você tá no caminho. Você não conseguiu ser um influenciador com 30 milhões no seu Instagram? Não tem importância. É assim mesmo. As pessoas demoram um tempo até conseguir. Mas se você desistir, você nunca vai chegar aonde você quer. Não tem importância.